Como a nossa dieta básica é ácida, ela torna o nosso sangue ácido e a acidez interna predispõe a uma série de doenças crônicas, é importante que a gente combata essa acidez interna. Então, tomem água alcalina. O que quer dizer água alcalina? Aquela que tem pH de 8 para cima. E ao beber uma água alcalina, se estão combatendo o grau de acidez, o consumo de carnes, alimentos, animais, o consumo de açúcar. Tudo isso torna o seu sangue ácido. Ora, ao tornar o sangue ácido, o órgão encarregado de tamponar isso, de combater a acidez, são os rins. E sabe o que o rin usa para fazer isso? Cálcio. E ele retira esse cálcio dos seus ossos e dentes e também dos seus tecidos em geral. Ora, isso descalcifica. A acidez do sangue torna você um osteoporótico. O refrigerante é uma tremenda porcaria. Esqueçam disso. Ele tem açúcar demais. Só para vocês terem uma ideia, uma latinha pequena de um refrigerante, principalmente a base de cola, tem o equivalente a 9 colheres de chá de açúcar. 9 colheres de chá de açúcar. Uma latinha de refrigerante de presentes e ienes. Ora, isso torna o seu sangue extremamente ácido. Você vai precisar de mais de 10 copos de água alcalina para neutralizar uma latinha de refrigerante. E a água é um nutriente. Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendido é em frasco de plástico. Aquele frasco submetido ao calor, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, e ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele. O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. A mama, a próstata, o endométrio, que é do útero. Isso é real. Você aquece um pouquinho aquele plástico, tendo a água, ele emite, ele sai do plástico um hormônio chamado xenoestrógeno. Que ele entra no receptor E1, no estrogênio 1, no estrone, que é proliferativo. Isso é uma das coisas importantes. Na minha opinião, a primeira, vai tomar água, tome um frasco de vidro. Então, outra coisa que nós temos que ver com a água é o pH da água. Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Porque a água ácida vai acidificar teu corpo. Lembre que uma criança é totalmente acolhida, um velho é ácido. Nós vamos acidificando ao longo do tempo. E todas as doenças degenerativas e crônicas, inclusive o câncer, só se manifesta em meio ambiente ácido. Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. E uma delas é tomar água. Lembre que teu corpo é 70% de água. O doutor Simoncini é um dos caras que mais estudou isso. Aquele médico italiano que fala para você pôr até um soro de bicarbonato, que é um alcalinizante. Isso ficou famoso no mundo inteiro. Não, nossa, isso é pesquisado no mundo inteiro. O cara que mais pesquisou isso foi o doutor Simoncini. Se o estômago, onde o primeiro órgão que vai cair é essa água, ele é ácido e você está tomando uma água alcalina, o que acontece fisiologicamente? Não vai neutralizar essa alcalinidade? Não. Quando o estômago vai tomar água, ele não joga essa acidez para a água. Ele vai jogar para a comida, para quebrar as moléculas de comida. O estômago tem que estar ácido, mas para digerir comida, não para digerir água. E a água não alcaliniza o pH do estômago. É interessante. A mucosa, você não vai produzir esse ácido, vai liberar esse ácido quando você vai comer, vai ter alimento. Mas quando você vai tomar água, ele não joga esse ácido.